Vamos embora que os Tots Ultimates estão aí, rapaz do céu, eu ia falando até travei porque apareceu o Kaká, eu gosto muito dessa cartinha no Kaká, mas como eu ia falando, os Tots Ultimates estão aí, cara, eles ganharam uma coloração diferente, algumas cartinhas especiais, vamos ver se a gente consegue uma, e olha só, Ralandinho, campeão da Champions, tá com moral demais, rapaziada, já deixa o like, se inscreva no canal, vamos ver na direita, olha, caramba mano, Jairzinho ou Garrinche, acho que o Jairzinho é melhor, né, vamos de Jairzinho aqui, velho, ó, tem dois Tots, quer dizer, um Tots e dois Icons brasileiros, tô gostando, E agora o Bernardo Silva pra dar aquele toque de habilidade nessa meiuca, quem vai ser o outro meio campo central? Hum, tá interessante isso aqui, Ranch, Kaká e o nosso amigo Bernardo Silva, o ataque lá, só um jogador que a gente tem que tirar, vamos pra zaga, Tomori Tots, ele é brabo, a cartinha dele é braba, tá, se liga aqui, mano, dedicação alta na defesa, mano, ritmo absurdamente bom pra um zagueiro, físico nem se fala, não tem característica, mas é uma baita cartinha, vamos testar ela, tô louco pra testar, e olha só, mano, Esmalenzinho, que zaguinha atrevida, esse ainda tem aqui, ó, liderança, força no cabeceio, infelizmente ele tem, ele é propício a lesões, mas o draft isso não importa, porque os jogadores não se machucam, né, vai ter carta também, já testei ele, vamos botar no time, lateral direito, bora, bora, Doni aí, capricha, hum, esse Walker aqui é brabo, haha, esse Walker, mano, ó, tá saindo negócio aqui, interessante, Tá interessante, tá interessante, o meu Theo Hernandes apareceu, bora, cara, se vier um goleiro top, eu vou ficar muito feliz, hum, é, tá bom, Ter Stegen aqui com cabelo, né, depois que ele fez o implantezinho, cartinha normal, tá ótimo, classificação 93, é um draft que promete, se a gente conseguir o atacante apelão, mano, a gente tem já um baita time, essa é a verdade, precisa de um atacante apelão, só vamos correr por isso, vamos lá, goleiro reserva, Tá, vai ser o Lopes, poderia vir também um goleirinho melhor, mas esse Ter Stegen já é brabo, Davis, Colibali e Molina, oxi, calma lá, hein, caramba, difícil aqui, hein, mano, complicado, eu vou pegar o Molina, mas é complicado, deixa eu ver se ele faz outra posição, ele joga de meio campo também, meio campo pelo lado direito, olha, confesso que, eu vou botar o Molina por enquanto, mas até o final do draft eu vou ver quem vai ser o titular, que esse Walker aqui, ele é bizarro de bom, tá, ele é muito bom mesmo, mas seguimos, Aqui vai ser o nosso amigo Frimpongzão, só pra fazer aquele calor no banco, e eu preciso de um atacante brabo, opa, mais uma cartinha boa, o Kendouzi também é bom, mas não vai ter vaga pra ele, deixa eu pegar o Sanézinho, cara, precisamos de um atacante, é um atacante do Nii, não é possível que não vai vir um atacante brabo, manos, peguei o Rigoni, deixa eu ir lá pro final, ó, ó, um atacante, gente, Cantona, tá bom, já tá bom, melhor do que o Govô ali, poderia ser uma cartinha, outra cartinha na verdade, Pra encaixar com o entrosamento, mas, tá, beleza, tem o Donovan também, Donovan interessante, né, joga de atacante, joga no meio campo, bem versátil, tem um Barnes, mas eu vou pegar o Donovan, ainda queria outro atacante, confesso pra vocês, Puskas, tá bom pra caramba, essa é a verdade, a Eora também é bom, a única parada, não é que é a única parada, né, gente, eu queria pegar um atacante, atacante, né, pra não ter o problema do entrosamento, mas tudo bem, tá, tão bem, time aqui tá bem equilibrado, Rafa Leão, temos o Messi, temos o Benzema, e agora, será que a gente gasta o Messinho? Vamos gastar o Messinho, será que vem mais um atacante? Caramba, mano, é o dia da meiuca, tá, Pirlo, Aikontote, veio o atacante, mas olha só o atacante que me vem, né, o Gabriel Jesus, cartinha 88, não é ruim não, não é ruim não, deixa eu pegar esse Pirlo aqui, deixa eu botar no lugar do Bernardo Silva, só que eu acho que eu até prefiro o Bernardo Silva, tá, ó, o Bernardo Silva ganha em várias coisas, ganha no ritmo, ele ganha na finalização, ele perde no passe, ele ganha na condução, ele perde na defesa, ganha no físico, esse Pirlo aqui é bem capadinho, essa é a verdade, aqui vai ser tristeza, vai ser tristeza, vamos de bala, e agora pra fechar, é, sabia que ia ser tristeza em finalzinho, mano, isso tava tão lindo, né, tava tão lindo, velho, mas olha como o time ficou apelão, rapaziada, conseguimos aí 93 de classificação, se eu quiser mais entrosamento, dá pra fazer isso aqui, ó, tá, e aí ficaria com 23 de entrosamento, se eu botar o Walker, acho que nós temos mais entrosamento ainda, vai pra 24, é, vamos assim, vai, eu vou botar ali titular o Govo aqui, mas depois eu tiro ele, o treinador vai ser o Ten Hag, carequinha pensante, olha, Kivara, Bernardo Silva, Smiley, e ainda temos o Kaká, então vamos fazer uma dupla interessante, Kaká e Kivara são os destaques do time, na minha opinião, O cara tá com um time interessante também, hein, vamos ver o que vai rolar aqui, gente, curioso, pra saber se nosso time vai render, porque é um time muito consistente em todas as posições, essa é a verdade, né, a gente tem jogadores bons em todas as posições, o pior é o goleiro, ainda assim, é um bom goleiro Ó, ó, que ele é bravo, mano, esse molinho na reserva dele também é bravo, ó o Kakazinho, ó, ó, já ézinho, tentei mais, inventar, né, tentei inventar e não deu certo Boa jogada Cruzou Ai, que defesa, mano Ó, Smiley, nossa, sim, opa, esse aí foi um recuo danado, hein, nem vem Eu tenho que ficar ligado que ele tá com o Van Dijk Tote, a parada do Van Dijk Tote é o seguinte O jogador, Van Dijk Tote, a cartinha dele, bloqueia tudo automático, praticamente Você vai tentar um passo por cima, ele bloqueia, você vai tentar um passo por baixo, ele dá um carrinho automático É um absurdo essa carta O Kaká demorou pra dominar a bola, né, mano Ó lá, ó, já vem nervoso, tá vendo, é uma carta absurda Tel Ai, 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 que azar, mano Que vara, ganhou bem Ai, mano, não é possível, velho Pior que o Guvu tá jogando bem, tá Eu vou botar aqui o Puskas, mas ele tá bem Ou vou decantonar Vou decantonar hoje Smiley de novo Tá tentando, né Tá, parece que cara corajoso Kaká Boa, a bola no Kivara Pô, finalmente, finalmente Mas deu uma bicuda na bola Mentira, foi de pé de pé, mas foi um chutaço Respeito o Kivarinha da galera Desistiu O jogo tava pegado, mas ele desistiu Beleza Vamos lá, saiu no jogo já Acabei que eu nem vi o time do cara, mano Acho que são duas pessoas jogando, ó Tem dois Dois sinalizadores ali em cima do jogador, tá vendo O time adversário, no caso Ó, deram espaço pro Kaká Oxe, Kaká, que chutinho, hein, mano Chuta forte, pô Acho que ele joga o meio Pela malemolência dos jogadores Vamos ter um jogo difícil Ih, rapaz, que que foi isso Que que foi isso Kaká se manda Solta o... Ah, chutou em cima do Navas Vai Smiley Opa, deram uma bloqueada no Smiley ali, hein Boa bola, hein É o hotelzinho Ai, mano, era o passe mais pra dentro, né Não ali Boa jogada Vai Kaká Ai, não pode perder, Kaká Bola pro Smiley Cabeçada pra trás Só alguém chegar e dar um empurrãozinho, né, mano Boa jogada Vamos, ó Tá impedido Droga, mano Retoma a marcação Bem na bola Ó o Theo Que arrancada Aí se empolgou, né, Theo O Pirlo foi bem Boa, que vara Boa, Pirlo Fica travado O Pirlo é meio lento, né Quer dizer É lento demais Ó o Pirime Hum, boa arrancada do Quint Que usou lá atrás Ah, não Pensei que o Tomori ia cortar Quase tomamos O Pirlo tentou Tomori Tomori vai tentar Que isso Quase deu certo Vai ser expulso, hein Vamos ver Nem o amarelinho Caraca, Juizona Nem o amarelou Amarelou, mano Que vara Boa jogada Pega lá, meu goleiro Pega lá agora Que jogada do Quivara, mano Ai, foi um pouquinho forte Oxi, falta O juiz aliviou, hein Achei que foi falta Boa jogada Só fazer, hein Só fazer Ainda pra tirar onda 2x0 Hum, nem marzinho Ai, tomamos Nossa, mas Mano, primeira vez Que eles conseguiram chutar No gol Tá 64 minutos Eles deram o primeiro chute E fizeram o gol Foi uma bola do Neymar Perfeita, né Um jogo que a gente tá jogando Muito, muito bem Ficou perigoso agora Boa jogada Boa jogada Kaká Kaká tentou Foi travado Kaká Cadê a bola, pô? Kaká tentou Mbappé Mbappé tá em todas as posições Tá O cara parece que tem Três Mbappés no time Impressionante Que varinha Botou na frente Cruzamento Faz de Jairzinho Nossa, que tirado Pirlo Hum, foi falta não? Ó o Pirlo É Pirlo Nossa, o Pirlo é lento E agora o perigo Ó Ó o perigo Boa, meu zagueiro Caraca, eu fiz uma falta dessa pra eles, mano Não foi nada, velho Que que é isso? Mano, muito roubado Sério Sério Vocês viram Ali não foi nada Nada Vou tomar um gol Tá na cara É a cara do FIFA isso Nossa, na trave Vai lá do outro lado, ó Faz o gol, vai Pronto Só pra acabar Todas as chances do adversário Tá maluco o FIFA Fazendo ficar nervoso à toa Acabou a cara doce Vem sendo Bom, rapaziada O draft de hoje foi esse A gente conseguiu um time bom Em todas as posições Principalmente ali Kaká e Kivara Melhores pra mim Monstruosos E é isso Tamo junto E até mais